Sheila me perguntou aqui fora do ar, jogos de tênis sem público, não, são jogos de tênis recreativos, Sheila. Ah, tá, só recreativos, entendi, não é uma partida valendo nada. Não, 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 os campeonatos ainda não voltaram. Entendi. Carlos Andresa, bom dia pra você, meu velho. Salve, salve, meu irmão, minha galha, alô, Sheila Magalhães, cara, ligado, um beijo pra todo mundo, um beijo, ouvinte, boa semana, boa segunda-feira e vamos com tudo. Se Deus quiser. O Bolsonaro vai falar, obviamente, das declarações ontem do presidente Bolsonaro, mas pra enriquecer o seu comentário... Acho que você falou, o Bolsonaro vai falar sobre declarações do Bolsonaro, tá? Mas ele vai mesmo, porque antes da gente passar a palavra pro André Asa, o Bolsonaro, nesse instante, certo, Pablo? Ainda não? Não. Vai falar daqui a pouquinho, então, André Asa, a qualquer momento a gente pode interrompê-lo pra ouvir o presidente ao vivo, pode ser? Porque ele vai, daqui a pouquinho, participar lá da coletiva, na zona mista do Alvorada. Enquanto isso, a gente quer saber a opinião do André Asa sobre o circo que aconteceu ontem em Brasília, com o Paulo Cintura e tudo. Megali, o clima é muito ruim, né? E a notícia, o fato, tem prioridade. Então, me interrompam quando quiserem. É o padrão, o Bolsonaro sempre fala nesse horário e talvez sempre se espera que, depois de uma esticada de corda, ceda um pouco. No entanto, ontem se falou muito, inclusive, sobre a possibilidade de que ele dobrasse a aposta e enfrentasse a liminar de Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes informa que ainda está válida, e renomeasse Alexandre Ramagem. São muitas possibilidades no ar, o que compõe um clima de insegurança tremendo pra todos os lados, insegurança também jurídica, em certa parte, responsabilidade do próprio Supremo Tribunal Federal. Você falou sobre o Paulo Cintura, nada contra o sujeito, mas, diante de tantos abusos autoritários do presidente da República ontem, a gente negligencia o espetáculo horroroso, grotesco, de patrimonialismo em que consistiu, por exemplo, a transformação do Palácio do Planalto, da rampa do Palácio do Planalto, que é um espetáculo de patrimonialismo que compõe as cenas horrorosas de ontem. O receituário apresentado ontem é o padrão bolsonarista, Megali, pessoal. A fé na formação de um movimento plebiscitário de rua, aquilo de que trato aqui há muito tempo, por meio do que emparedaram os poderes da República, porque Bolsonaro seria um líder popular, um líder populista, mais do que popular, eleito por 57 milhões de votos, ele deveria ter submetido a si os demais poderes da República. Há um inconformismo com a ideia de impessoalidade republicana, autonomia entre poderes, harmonia entre poderes, freios e contrapesos, tudo isso está apresentado num pacote expresso nesses movimentos de rua, que vende a ideia de que a República é um golpe contra o Jair Bolsonaro. Há um inconformismo anti-alógica republicana. Isso está dado, isso tem sido padrão desde o começo do governo Bolsonaro. Todo mês há movimentos de rua convocados progressivamente, explicitamente, por agentes do governo Bolsonaro, até o momento, óbvio, em que ele próprio participaria das manifestações. A pandemia, a blindagem da pandemia, chamemos assim, cria condições para que o sujeito se sinta à vontade para ser irresponsável. A responsabilidade dos outros diante da pandemia, o medo de criar ingovernabilidade, dá as condições para que Jair Bolsonaro, ele próprio, seja irresponsável e avance na ingovernabilidade. Esse é o padrão. A novidade é que se torna mais frequente e mais intenso em função da pandemia. O que houve de novo ontem? Qual é a novidade de ontem? Isso tudo precisa ser compreendido num ambiente que eu sempre trato aqui também de mentalidade autoritária. As pessoas vão se acostumando à linguagem violenta, as pessoas vão se acostumando à linguagem golpista. Eu não digo que haverá um golpe, que se está urdindo um golpe, isso é outra história. O que eu digo é que a linguagem golpista está no ar e cria as condições para que a sociedade, de repente, ache normal violência que justifique a agressão às instituições, agressão física à jornalista, à imprensa como instituição. Há um processo de criminalização das instituições fiscalizadoras, mesmo as não formais como a imprensa. Tudo isso criando, é o que eu ia dizer, abrindo uma janela para que se normalize, por exemplo, a ideia de que um golpe, um golpe militar, um autogolpe, seria aceitável, dado o saco cheio das pessoas. O Jair Bolsonaro opera muito bem a ideia de que a sociedade está de saco cheio. Ele usa isso muito bem a seu favor. Isso é o padrão. O que há de novo aí? O fato de o presidente haver chamado para o baile ontem as Forças Armadas. Esse é o fato novo que surge na boca do presidente. Porque até aqui, todas as suas manifestações, mesmo aquela que fez em frente ao quartel-general do Exército, não chamava o Exército para si. Não dizia que a nova Constituição bolsonarista, porque existe uma Constituição bolsonarista, vejam que o presidente editou um artigo da Constituição. Então, o presidente e seus apoiadores, o poder emana do povo, para ser bastante preciso, todo o poder emana do povo, vírgula, que o exerce por meio de seus representantes. A primeira parte se mantém, todo o poder emana do povo. A segunda caiu, foi editada pelo bolsonarismo. Aqui diz que o povo exerce o poder por meio de seus representantes. Nesse lugar, nessa nova Constituição bolsonarista, ontem surge o elemento novo, que é a presença das Forças Armadas na boca do presidente, como se ele sentisse a vontade para avançar no seu arreganho autoritário, subisse o tom tendo como apoio as Forças Armadas. Isso porque, e precisa de esclarecimento, no sábado, já se sabe, o presidente recebeu no Palácio, sem que constasse da agenda, fora da agenda, os comandantes militares, para uma conversa cujo conteúdo se ignora. Mas que, diante do que fez o presidente ontem, e diante do fato de ter dito que tem o apoio das Forças Armadas, vem de a ideia de que essa fala de ontem estaria alicerçada em apoio explícito dos militares. Isso porque é urgente que os comandos militares, os chefes das Forças Armadas, venham a público esclarecer se estão submetidos à Constituição bolsonarista, se são, portanto, o general Heleno, se as Forças Armadas se converteram no general Heleno, ou se estão ainda submetidos à Constituição Federal, aquela impessoal que rege o equilíbrio do Estado. Essa é a questão fundamental e a nova. O que dirão as Forças Armadas diante de o presidente haver usado, depois de os ter recebido, na forma das lideranças, o prestígio das armas, pessoal? Andreasa, e me chama muito a atenção, falava sobre isso às sete horas da manhã, a quantidade de bandeiras de Israel e dos Estados Unidos em manifestações supostamente patrióticas. Eu entendo a questão de Israel, é uma cena para os evangélicos, etc., mas não entendo exatamente o que a bandeira está fazendo no protesto. Enfim, quanto dos Estados Unidos, quanto mais a gente afaga os americanos, quanto mais a gente declara o nosso amor, fica de joelhos, mais a gente é desprezado pelo objeto do nosso amor. Donald Trump virou as costas para a gente. A gente é definido por Trump como um local em que a pandemia está fora de controle, o presidente estuda cancelar os voos do Brasil para os Estados Unidos, não faz um único afago no presidente. E quanto mais a gente é maltratado, mais a gente puxa o saco. E, de novo, eu gosto muito dos Estados Unidos, admiro o povo americano, acho um povo admirável e um país espetacular. Mas por que a gente se rebaixa tanto, Andreasa? Megali, eu tenho a impressão que isso aí não tem... Você descreveu a realidade. Mas isso, essa presença das bandeiras, tem nada a ver com a realidade. É meramente simbólico, é meramente narrativo. É a venda de uma imagem, de uma associação mundial entre países que se alinhariam numa costura conservadora, que de conservadora não tem nada, Jair Bolsonaro é reacionário ao pé da letra, mas que geraria um símbolo, uma imagem. Vamos lembrar que bolsonarismo é pura narrativa, de modo que aquilo que se fala, que se expressa, é texto. A realidade, a gente sabe que é outra, mas a realidade é desnecessária para que o presidente cultive a sua base. Isso é muito importante. Ele fala para uma base que oscila entre 25% e 30%, que o mantém em patamar competitivo. Esses símbolos alimentam essa base de apoio à revelia da realidade do mundo real. O mundo real se impõe, Megali, porque, vejam, nós não falamos aqui, o mundo real se impõe na pandemia, nos mortos, na negligência do governo, na figura do presidente, a gravidade da situação. Esse preço não escapa de simbolismo, não, Megali. Bom, a presidente falou, mas falou muito rapidamente. A gente achou que nem valia a pena interromper o André Asa. Gravamos e foi isso que disse Bolsonaro na saída do Alvorada. Eu não vi nada, eu estava dentro do palácio, eu estava na rampa, não vi, recriminamos qualquer agressão, porventura, que tenha havido. Se houver agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco, deve ser punido. É verdade. Não existe agressão na sua parte. Agora vai, a culpa, isso aí é natural da mão da si. Ele está falando, obviamente, sobre a agressão a jornalistas do Estado de São Paulo. Estava acompanhado de Ernesto Araújo, eu não sei se era o Araújo que estava falando verdade, verdade, ou se era a turma da CLAC, que geralmente é a primeira a xingar os repórteres que estão lá trabalhando. Diga, André Asa. O que é curioso aí, numa leitura rápida do que disse o presidente, é que ele não deixa de sempre plantar uma teoria da conspiração. Então, a agressão aos jornalistas, à imprensa, não veio dos seus apoiadores, mas sim teria vindo de algum infiltrado, algum agente para causar conflito e para queimar a sua imagem. É sempre esse tipo de construção diversionista a que já estamos acostumados, pessoal. E é papo furado, né? Quando os repórteres eram agredidos lá em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, não tinha ninguém infiltrado de camisa vermelha. A gente ouvia esse mesmo papinho naquela época. É gente que faz parte do grupo sim e que partiu para a agressão, porque, afinal de contas, esse é o ambiente que é criado nesses eventos. Está aí a foto da capa da Folha de São Paulo, aliás, do Estadão, que não deixa mentir. Mas um maluco só não era. Mais de um, pelo menos. A gente postou no Twitter da Band News FM essas imagens. Está cheio de infiltrado ali. Não foi infiltrado, então. Ô, Carla, e tem que chamar a responsabilidade. O exemplo vem de cima. Quando o presidente da República, todos os dias, ataca a imprensa, criminaliza a imprensa, achincalha a imprensa, desvaloriza o trabalho da imprensa, isso resulta na ponta. É o guarda da esquina operando. Você dá a mensagem lá em cima, o apito soa, apita, o resultado é esse. Isso tem cadeia de comando e tem responsabilidade. Aliás, como é que chama isso aí? É dog whistle, a expressão em inglês. Exatamente. Que é o apito de cachorro, né? A gente não ouve, mas o cachorro está ouvindo. Então, quando o cara fala a imprensa é isso, a imprensa é aquilo, ele não está dizendo vão lá e dê porrada nos profissionais de imprensa. Mas o recado que é recebido por essa gente é exatamente esse. É claro. Mas eu discordo, eu acho que todo e qualquer protesto pode ter infiltrado. Todo e qualquer protesto pode ter um, dois, cinco infiltrados. Acho que isso é normal de qualquer protesto. Infiltrados, no seguinte sentido, podem até concordar ideologicamente com alguma daquelas bandeiras, mas partir para a agressão não foram todos, foram alguns poucos. Então, sim, pode ter gente que se aproveite desse momento para agir de maneira agressiva. Mas quando ele está falando de infiltrado, ele está sugerindo que é alguém do espectro ideológico oposto que, escolhido ali para desqualificar o protesto pró-governo, foi lá com a intenção de criar esse tipo de cena. E, sinceramente, como eu não acredito na hipótese disso ter ocorrido lá no Sindicato dos Metalúrgicos, também não acredito que tenha sido isso que ocorreu ontem. É, ele não falou isso explicitamente desse jeito, né, o presidente? O apito de cachorro. Ainda que houvesse infiltrados e que o presidente tivesse certo, ele é o presidente da República. Se houve agressão à imprensa, questionado a esse respeito, ele só tem uma coisa a fazer, que é exclusivamente lamentar. Ah, sim, sem dúvida. Não pode, não é aceitável, é grave. E é inaceitável e grave mesmo, né? É inaceitável mesmo. Ele não pode falar, ele não pode falar lamento mais. Lamento, mas pode ser que tenha havido... Porque aí, realmente, ele continua alimentando o ódio, a raiva. E é a linguagem que está no ar. É a mentalidade autoritária. O clima é muito ruim, pessoal. Muito ruim no Brasil mesmo. Como eu não me lembro de ter visto. Andréas, um beijo e até amanhã. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.